Tate por canalha e com nós ninguém se mete É o André Abreu, o famoso cafajeste Uma mulher, duas mulheres Três é cachorrada, pega e não se apega Samos por canalha Tate por canalha e com nós ninguém se mete Eu sou o PQB, o famoso cafajeste Uma mulher, duas mulheres Três é cachorrada, pega e não se apega Samos tipo canalha Uma mulher, duas mulheres Três é cachorrada, pega e não se apega Samos tipo canalha Nós tá tipo canalha, vem pra cá tirando a Z Nós fecha os camarotes só pra ver o couro comer Boné da Johnny Size, trajado de Armani Perfume é Hugo Boss ou o tal do Paco Rabanne Elas querem se envolver, querem colar com a quadrilha Aqueles que tu gama, aqueles que tu delira Gatona vem com nós, não pode se apaixonar Garçom traz as bebidas, nós nasceu foi pra forgar Tem uísque e cabalã, é de bu suficiente Tequila, grã, patrón, pra entrar na sua mente Nós é tudo canalha, não adianta se apegar Depois de um baile funk, aí tu vai estralar Pega o iPhone, lega pra tuas amigas Nós tem dólar, nós tem euro, nós tem real, tem libra Vamos pau batuba, agora não vai gozar Tem panha, tem piscina, tem até jet no mar Acelera a M4, nós dá a 100 por hora Acende o baseado, olha o cheiro da marola Aqui nós compartilha, pode vir todas vocês Olha aí pra trás meu parça, alguém nos diz de seis Uma mulher, duas mulher, três é cachorrada Pega e não se apega, somos tipo canalha Eu disse uma mulher, duas mulher, três é cachorrada Pega e não se apega, somos tipo canalha E no outro dia ela ligou apaixonada Colocou no Facebook, minha foto de capa Todo mundo perguntando se ela é minha namorada Apenas respondi que só foi um pente rala Pensou que tava fácil, pensou que tava bom Sou tipo canalha, aquilo disse o coração Sou tipo canalha, aquilo disse o coração Agora chora mulher Uma mulher, duas mulher, três é cachorrada Pega e não se apega, somos tipo canalha Uma mulher, duas mulher, três é cachorrada Pega e não se apega, somos tipo canalha Pega e não se apega, somos tipo canalha Pega e não se apega, somos tipo cai Transcrição e Legendas Pedro Negri